Oi mãe, a gente tá dando um telhospérico. Ai, eu tô animada. Lugar tão bonito. Ai. Por favor, que ótimo lugar. Vai pra lá, você. É aqui pra você ficar em fogo. Oi, montanhas. Tem um mapa, o oceano passivo. É, porque agora não dá pra ver o oceano passivo. Mas tava ali. Ai, tão bonito. Tão bonito. Olha a altura, menina. Mostra aquele fogo que tá ali embaixo, fazendo ali, aquele negócio. Nada pra ver, é muito bom. O ovo. É. É uma das caixinhas, a gente tá numa caixinha dessa. Ai, meu Deus, quem diria que eu estaria aqui. Ai, eu tô feliz. Eu passei muito, muito, assim, muito dessa. Tipo.